Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like. Meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza. Hoje, 21 de setembro de 2023. Aqui na drenagem aqui, meu filho. Rapaziada aqui, estão finalizando aqui. Rapaziada, está finalizando aqui, meu filho. Olha lá, fazendo o encaixe direitinho ali. Top demais. Parabéns, o povo. Aí você já vai, meu filho, com a parada aí. Vai mexer sozinho. Top demais. E aqui na frente, do meu lado esquerdo aqui, eles estão colocando a tela aqui, porque daqui a pouquinho, vai colocar um concreto também aqui. Para finalizar. Top demais. Aqui a retroescavadeira. Manobrando aqui, olha só. E aqui o povo trabalhando e trabalhando bonito, rapaz. Olha só. Eles já estão quase largando esse vício. Larga mais ou menos quatro horas. Eles estão mexendo nessa contenção aqui. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Olha só. Contenção aqui, ó. Compactaram. Tudo certinho. Tudo top. Parabéns, o povo aí. Que está trabalhando direitinho. Finalizando aqui esses detalhezinhos. Top demais, mano. Isso aqui é mais um passo dado. Maravilha, mano. Rampa aqui. Para deficiente. Tudo prontinho. Tudo no jeito. Agora é um detalhezinho ali. Outro aqui. Mas a rapaziada está focada com os trabalhos aqui, ó. Do lado de lá. A Arena MRV, que é o estádio do Galão da Massa. Top. Demais, mano. Aqui embaixo. Que é onde a rapaziada. Está finalizando aqui. Olha só. Bem aqui na beirinha da Via Expressa. Maravilha. Fazendo uma caixa aqui, ó. Olha só. Vou chegar lá. Vou chegar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Olha ali. Top. Daqui a pouquinho está tudo prontinho aqui, ó. Daqui a pouquinho, meu filho. Pode ficar tranquilo aí. Aqui, ó. Fizeram aqui um boeiro aqui, ó. Bem no cantinho. Maravilha. É, esse povo aqui são bons de se viço. São bons de se viço. Aí a obra flui mais fácil. Tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns. Top demais, mano. Agora que é assim. Vamos andar aqui, ó. Deixar aqui essa... Essa tenda, porque sabadão... Vai ter o jogão do galão de novo. Já fica aqui uma vez para evitar de trazer de novo e tal, o trem todo. Aqui na frente aqui. Um caminhão. Pipa. Uma carreta, na verdade, né? Isso não é um caminhão. Isso é uma carreta com água lotada até no talo. Aqui na passarela, a rapaziada ainda estava finalizando algum detalhezinho ali ainda. Eita, doido. Agora que é o seguinte, eu ia passar pela esplanada, mas vamos descer aqui, ó. Vamos descer e vamos lá embaixo naquela contenção. Porque tinha uma rapaziada lá hoje, na parte da manhã, trabalhando aqui, cavando esse barranco. Provavelmente, eles vão plantar um capim aqui, ó. Acho que não vai ser grama, não. Pra cima aqui, não. Eles estavam fazendo umas covas, fazendo umas covazinhas aqui e tal, o trem todo. E aí é o seguinte, quando faz esse tipo de cova, geralmente, é para jogar alguma semente aqui, ó. Eles estavam bem aqui em cima aqui, ó. Vamos descer aqui pra gente ver. Ó, aqui embaixo. Esse aqui é o brincalhão que está andando aqui, ó. Aqui. Vamos descer nele aqui, ó. Está andando aqui, ó. Ele está literalmente andando aqui. Vamos descer nele aqui, ó lá. Ó. Ó. Não me viu, não, ó. Vai bater em mim aqui, não vai me ver, ó. Aqui. Ó. Ô, gente. Isso é inacreditável. Não escuta, não, ó lá. Aqui. Ó. Ó. Agora que viu. Ah, pelo amor de Deus, ó. Você está de brincadeira, viu. Quase atropelando aí, meu filho. Você não me vê. Está com capacete, tudo bonitinho, ó. Top demais, ó lá. Falou, seu cara. Um abração. Falou. Olha lá. Está vendo aqui, ó. Como é que eles cutucaram aqui, ó. Se cutucou assim, meu filho. Significa que vai plantar aqui capim. Olha lá. Vai jogar uma semente aqui, ó. Capim vaqueiro. Se colocar capim vaqueiro aqui, o touro, o touro vai aí comer o capim. É, ué. Olha só. Cutucaram aqui para todo lado, ó. Cutucaram esse barranco aqui para todo lado aqui, ó. Então aí é o seguinte. Olha lá. Do outro lado também, está vendo? Vai jogar um capim aqui, ó. Capim vaqueiro. Agora eu? Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, porque é um vídeo de oito minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu finalizar aqui, né? Um abraço a todos. Um abraço. E aí,